Música Desde março deste ano, a UFLA tem promovido cursos de capacitação em biossegurança com o intuito de promover um retorno seguro dos servidores às suas atividades presenciais. Atualmente, foram 400 servidores treinados, sendo que os servidores que ocupavam cargo de direção e chefia foram os primeiros a terem a oportunidade deste treinamento. As cinco primeiras turmas ofertadas tiveram também a oportunidade de receberem visitas técnicas presenciais com o intuito de adequarem os seus ambientes às normas de biossegurança. A UFLA também conta com uma equipe de fiscalização que tem o intuito de identificar as inconformidades de biossegurança no campus. A comunidade universitária, ao detectar essas inconformidades, podem acessar a comissão via WhatsApp pelo número 9972-0169 ou pelo e-mail comissãocovid.ufla.br A UFLA também conta com uma equipe de monitoramento e rastreamento dos casos COVID. Este monitoramento é fundamental para a prevenção de surtos dos ambientes. Para que este monitoramento ocorra de forma eficaz, é necessário que todo servidor que venha a ser acometido por sinais ou sintomas sugestivos de COVID, que acione o ambulatório virtual. De igual forma, aqueles servidores que tiveram contato com um caso positivo, devem também acionar o ambulatório virtual. Contamos com a colaboração de todos para que possamos trabalhar em uma instituição segura.